Olá meus amigos, bom dia. Acordei com uma questão hoje importantíssima que precisa ser resolvida. A questão é a seguinte, o que os americanos pensam no Brasil? Americano não, norte-americano, melhor, o estadunidense pensa no Brasil, porque americano é todo mundo que tá desse lado aqui, né? Toma vergonha na cara. Take shame na face. Take shame na face. Ok, só vem comigo ver o que os norte-americanos, o que a galera dos Estados Unidos pensam do Brasil. Ok, vamos começar mais antes, mas antes só uma instância. Que cheiro que é esse? Tão sentindo? Isso é cheiro de gente que vem aqui com frequência e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve agora, se inscreve agora, vai. Ah, mas já inscrito, queria outra coisa que se inscreve. Ah, mas eu já tenho, então obriga seu pai a se inscrever, obriga sua mãe a se inscrever. Obriga todo mundo a se inscrever. Ok, se inscreveu, o cheiro diminuiu, o cheiro diminuiu. Primeira pergunta, quando você pensa no Brasil, o que vem à mente? Soccer and cute girls. E é isso. Ah, um suco na sua cara. Quando você pensa no Brasil, o que você pensa? Futebol é meninas bonitas. Essa é a imagem do Brasil lá fora. Futebol é meninas bonitas. Bem. Eu só não vou falar a imagem que eu tenho dos Estados Unidos, porque, porque, I am polited. Ok? Polited. Com ed no final, porque brasileiro fala ed no final. Tá? Vou continuar a assistir que eu já comecei a me estressar. Pelo amoroso. Pelo amoroso. Pelo amoroso. Pelo amoroso. Pelo amoroso. Ai, Deus. Eu acho que a maior coisa com isso, que as mulheres brasileiras são, tipo, rancos, rancos, rancos e tê-la. E as mulheres, tê-la. E tudo isso. Uma coisa a gente tem que concordar. Brasileira é bonita mesmo. Brasileira tem curva? Tem. Tem umas curvas no lugar. Eu estou mais cuidando do que eu vou falar agora, porque senão vem uma almofada na minha cara. Tem sim. Brasileira tem um jeito peculiar de ser brasileira. Uma coisa é mulheres serem bonitas. Um homem serem bonitos aqui no Brasil. Outra coisa é essa ser a nossa maior característica. Tipo, sei lá. É como se a gente só tivesse bunda pra mostrar. É o que eu quero dizer. Não mostrem a bunda. É o que eu quero dizer. Realmente atrativo. Essa é a coisa que eu ouvi. Eu acho que eles falam português. É a primeira coisa que eu acho. Ele fala português, moço. Qual é a flaga? Soccer? Sim, eu ia dizer soccer também. Sim, eles têm uma flaga muito distinta. Muito reconhecível. Qual é o problema com a nossa bandeira? Qual é o problema com a nossa bandeira? Eu gosto da nossa bandeira. Nossa bandeira não é qualquer bandeira. Nossa bandeira é aquela bandeira que chega aí. Outras bandeiras são... Ah, um pouquinho de branco, um pouquinho de vermelho. A nossa não, meu amigo. A nossa é verde e amarelo. PÁ! Se o mundo é um casamento, a nossa bandeira é a noiva. Quando entra, todo mundo olha. Poxa, conhecer brasileiros como pessoas amigáveis, amigo, acho que isso ano passado. Assim, a gente é amigável, é muito receptivo, é muito caloroso. Mas depois das eleições aí de dois mil... Vamos lá. De dois mil e dezessete pra cá o negócio começou a ficar complicado. Por causa das políticas as pessoas estão se matando aqui. Eu não sei se a gente é tão amigável assim, mas não. Mas vamos... Vamos manter essa memória no coração. Vamos manter essa memória no coração. Eu me lembro de quando eu era um garoto de Walt Disney, Three Cavalieros. E uma das partes desse filme foi sobre o Brasil. Como é? O samba. O samba. E parece que é um país americano e amado com grandes pessoas. Como é, alguns estereotipos à obra?. Estereotipos. Estereotipamente bons ao soccer? Oh, meu Deus. É só isso que a gente é bom. Futebol. Por favor, me perguntem o que eu penso nos Estados Unidos Que eu tenho um monte de respostas aqui Todas não cristãs Que não serão ditas porque eu sou uma pessoa cristã Eu tenho a impressão Que eles pensam Que aqui é uma grande floresta Com mulheres semi-nus Com crocodilo Com crocodilo saindo por todos os lugares Com macacos Tomando cerveja junto com seres humanos E tudo um grande carnaval Jogando futebol A floresta amazônica é algo marcante no Brasil sim Sim, ela é do Brasil Ela é do Brasil É um patrimônio da humanidade sim Mas que fica no território brasileiro, ok? Que fique claro isso, tá bom Talvez o futebol Talvez o futebol Eu acho que o futebol é nosso go-to Futebol Eu vou mostrar algumas fotos De alguns brasileiros Ah, quem é o brasileiro? Roberto Carlos Ah, Gisele Bundchen Ah, Gisele Bundchen Eu não faço ideia de quem é Tom Brady Os brasileiros não parecem como ela Ah, não faça isso Ah, meu querido amigo Me veio um monte de coisa na cabeça E nenhuma delas eu posso falar Vamos lá Não, não, não Não tecerei nenhum comentário sobre o que eu acabei de ver Não, não, não Eu só quero dizer Que em última instância Eu não acredito em povo puro Ok? Eu não acredito em... E no Brasil A gente favoreceu a misturança As coisas, entendeu? A gente favoreceu Aqui tem todo mundo misturado mesmo E esse é um dos maiores patrimônios da gente, tá bom? É a nossa mistura que faz quem nós somos, tá? A actriz Ela é uma famosa actriz Não, não a actriz A modela Eu não lembro o nome dela Mas eu sei... Tudo bem Eu vou dar uma ideia Ela está casada com Tom Brady Quem é Tom Brady? Eu sou um fã de esportes Se não é sócora ou motosportes Eu não sei Ok Você conhece quem é isso? Minha filha vai saber Minha filha vai saber Ok, eu vou dar uma ideia Ela está casada com um muito famoso Quartalho Ah, sim É a pessoa Certo Sim Sim E ela parece melhor Que isso em pessoa Ele conhece? Como é esse cara? Eu erraria, tá? Mas eu sou o Neymar Eu conheço o nome Começa com um N Eu sou um grande fã de Barcelona Eu sou um grande fã de Barcelona Eeeeh, pô acertou Pô, pessoal conhece o Neymar lá, hein? E outro famoso brasileiro A jogador Um jogador de jogador E eu lembro Ah, como eu lembro Eles chamam o jogador de jogador E eu não sei o nome Mas um jogador de jogador de jogador Não sei o que eu lembro Mas um jogador de jogador de jogador Você conhece o jogador de jogador? O primeiro nome? Neymar? Neymar! Caramba, o pessoal realmente conhece o Neymar lá. Ó, tá bombado em Neymar. Ah, o cara ele mesmo! Que caraca! Que caraca! Que caraca! Ah, por causa do Narcos. Ah, por causa do Narcos. Seu nome é Wagner Mora, e ele joga Pablo Escobar, que é colombiano, mas ele é um ator brasileiro, que joga um colombiano. Você conhece aquele cara? É, não é? Não é o Dijos Narcos? Sim, sim, ele joga Pablo Escobar, Narcos. Eu não vi essa série ainda. Ele é um ator. Pabllo Escobar. Pabllo Escobar. Pabllo Escobar. É o ator? É o ator que joga o Pabllo Escobar no Netflix show Narcos. Ok, ok. Então, o nome dele é Racko. Ok, ok, ok. Caguei. Que língua eles falam no Brasil? Português. Com um acento diferente do Português. Oh, meu Deus! Vamos ver onde o Dijos está! Caramba! Que língua eles falam no Brasil? Português. Boa! Você conhece palavras português? Não. Não? Não sabe. Que língua eles falam no Brasil? Português. Legal! Você conhece palavras português? Ah... Não. Não. Eu tenho certeza que é... Porco... Mas... Eu não posso dizer... Porco de... Porco de... Porco de... Porco de... Porco de... Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Você conhece palavras português ou... Qual... Ai, Deus. Qual palavra? Tchau! 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 Could you name anything again, you know... It's like Joao, or... Or something like that? Joao! It's likeина, yes, or... Now they say João, yes, yes, they say João, yes they have the anyismo-anying sounds in the language. Can you name any Brazilian food or drink? Caipirinha Churrascaria Rodízio 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 é muito brasileiro né É muito nosso, a gente curte um rodízio Várias comidas assim Próximo, é muito nosso Quantas pessoas vivem no Brasil? O que é a população? Muito Você não pode Não sei o que, 210 milhões? 220 milhões? 240 milhões? 500 milhões A gente tem menos que os Estados Unidos Também olha o tamanho 200 milhões 200 milhões? Caramba, mandou bem Eita, eita Caramba Todo mundo assim Ah, agora fica difícil Não vai ser Mano Que isso mano Que isso mano Caramba UROC UROC Caramba UROC 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 Não faz ideia De onde são os Estados Unidos e Canadá É Eu não queria dar a resposta Eu tenho certeza Ok gente, esse vídeo só serviu pra reforçar um pouco da ideia que eu tinha né Que a galera nos Estados Unidos acha que aqui é uma selva com futebol Com animais e pessoas que sambam Num eterno carnaval e com mulheres bonitas Eu vou procurar um vídeo Do que as pessoas pensam Dos estadunidenses Dos norte-americanos Eu vou procurar um vídeo Vou fazer um vídeo Mas enfim Gostou desse vídeo? Então deixa um like aqui embaixo Deixa um comentário também qual foi a parte que você mais gostou E se você quiser ver esse vídeo completo Passa lá no canal que eu vou deixar aqui na descrição Beijo e até o próximo vídeo Fui!